Atenção, Sport Vale, o melhor futebol pra você, futebol chico, lá com a velha filha de Trivela no meio da área agora, Toninho. GOLAÇO! Do de empate, um golaço do garotinho bom de bola. O goleiro não viu nem a cor da bola. Ih, que gol lindo, que gol maravilhoso. Ele, ele, o homem do gol, um golaço, gol de empate aos 30, aos 30, aos 30 minutos do primeiro tempo. E empatado o jogo, um jogueão pra emocionar. Sport Vale com Toninho. Sport Vale, apresentação Toninho Moraes. O Vale do Ribeira bem informado aqui. Sport Vale.